O Leonardo está acompanhando, lembra daquela ponte que foi destruída pela chuva em Anapos lá no mês de fevereiro desse ano? Pois é, o Leonardo vai trazer informação pra gente, né, o que está sendo feito para que essa obra seja feita e os moradores possam aí voltar a utilizar essa ponte, Léo. Lóris, a obra começou. A gente lembra, né, aqui no Balanço Geral, que nós mostramos quando essa estrutura foi levada pela forte chuva do dia 12 de fevereiro deste ano. A enxurrada veio tão forte, a água da chuva veio tão forte que levou a avenida, parte da avenida Independência, que liga a região do bairro de Lourdes, ao Summerville, a BR-060 e a 153. Portanto, a gente está vendo agora nas imagens ao vivo do Douglas Lopes o buraco que está aqui e a obra já começou ali ao fundo. Tem uma máquina trabalhando, ela está fazendo escavação agora há pouco aqui e eu vou conversar com o secretário Ederson Lopes, que vai dar mais detalhes. Na época da chuva, que causou muitos estragos na cidade, a prefeitura decretou um estado de emergência e agora essa obra começou, secretário. Boa tarde para o senhor, explica melhor pra gente o que vai ser feito aqui. Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Rolo Ares, todos os telespectadores da TV Record. Então, nós estamos agora, passado o período das fortes chuvas, das chuvas intensas, iniciando essa obra. Inclusive, a empresa já está trabalhando aqui desde a última semana e agora o que está sendo feito é a substituição do bueiro celular que existe aqui nessa ponte. Hoje nós temos um bueiro celular de 3 metros de diâmetro. Então, nós vamos duplicar o tamanho desse bueiro. Nós vamos ter dois bueiros, cada um de 3 por 3. Então, duplicando a dimensão do bueiro, você consegue mais do que duplicar a vazão da água que vai passar aqui pela Avenida Independência. Ô, Lores, a gente vai ver agora nas imagens do Douglas, do outro lado, Douglas, por gentileza, aquela parte do encabeçamento ali, do bueiro celular, ela já foi destruída, né? Já foi desmanchada pela máquina e logo, logo vai ser feito o desmanche desse outro lado. Para dar espaço, então, à construção desse bueiro duplo, né? É um bueiro celular duplo, né? Justamente, um bueiro celular duplo, pré-moldado, não é no mesmo molde desse que está aqui. Esses aqui, eles foram concretados em loco, aqui na ponte da Avenida Independência. Esses serão feitos, como é um caráter emergencial, porém, visando sempre a qualidade e a segurança da população, eles serão feitos pré-moldados. Então, eles veem as placas e nós montamos ele aqui no local. E, além do bueiro, da cabeceira da ponte, também teremos gabiões segurando as encostas, reparando aqui tanto a montante quanto a ajusante aqui da ponte, antes e depois dessa ponte da Avenida Independência. Tem uma previsão de tempo de duração da obra aí e também qual o valor? Sim, a previsão dessa obra são 90 dias. Então, a previsão de 90 dias, 3 meses, nós já iniciamos essa obra e o valor é aproximadamente 6 milhões de reais. Então, foi orçado em 6 milhões de reais. Essa obra faz parte do projeto Anápolis Investe aí e quais são as outras obras emergenciais feitas pelo meio ambiente e obras juntos aqui na cidade? Então, o Anápolis Investe é um programa do prefeito Roberto para obras novas, porém, devido ao caráter emergencial dos estragos causados pelas últimas chuvas, então, 4 obras entraram dentro do Anápolis Investe, porém, caráter emergencial. Essa ponte da Avenida Independência, a ponte na Avenida Belo Horizonte, lá no setor sul, Arco Verde e Adjacências, e a ponte também ali do setor Santo Isabel, segunda etapa, conhecida como a Ponte da Matinha, além do projeto da Macrodrenagem Urbana, que vai resolver os problemas de alagamento aqui na cidade de Anápolis. Essa macro-drenagem é aquela que o senhor falou recentemente com a gente sobre aqueles bolsões para evitar a enchente nos córregos? Sim, são algumas ações. Jardim de chuva, onde você infiltra a água da chuva, ao invés de escoala para o curso hídrico, trincheiras de infiltração e as bacias de contenção. Então, são ações, são soluções baseadas na natureza, que vão resolver os problemas de alagamento aqui na nossa cidade. Ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando, Lóris, que são quatro obras, então, em andamento aqui na cidade, são quatro obras emergenciais, como aqui na Avenida Independência, e essa aqui, por exemplo, tem previsão para terminar em 90 dias, ou seja, lá para o final de junho, julho. Pois é, então a gente continua acompanhando, daqui para frente as chuvas vão dando uma trégua. Agora, aproveitando que o secretário está aí, ô Leonardo, agora há pouco você trouxe uma reportagem daquela erosão, que está aumentando ali, os moradores preocupados em uma outra área de Anápolis, né? Será que o secretário consegue dar para a gente um posicionamento sobre os moradores? Essa aí, essa outra área que você está vendo aí, que o Leonardo trouxe numa reportagem agora há pouco, será que ele consegue trazer para a gente uma informação do que está sendo feito, ou pode ser feito para amenizar o impacto dessa erosão? Sim, Olores, vou passar a pergunta agora para o secretário. O Olores está perguntando do estúdio, o secretário, sobre a erosão do residencial Gabriela, na região leste da cidade, nós que mostramos agora há pouco aqui, na tela da Record, do Balanço Geral, uma reportagem mostrando os moradores que estão reclamando dessa erosão, que está aumentando. A prefeitura vai fazer algo? Qual a resposta para a população? Sim, Olores, nós temos monitorado aquela área, não só nós, da Secretaria de Obras, mas também a defesa civil, e nós também estávamos aguardando o período das chuvas intensas. E agora, essa recuperação dessa erosão vai ser feita com recurso próprio da prefeitura. Então, será o nosso pessoal e material da própria prefeitura para que possamos fazer o conserto ali daquela erosão no Ana Gabriela. O Olores comentou sobre essa questão de reflorestamento. É importante manter também o reflorestamento, árvores, para evitar erosões? Sim, é muito importante, porque é a mata ciliar. A mata ciliar ajuda a segurar a encosta dos cursos hídricos. E quando há o desmatamento dessa encosta, fragiliza a questão do aterro que é feito ali, e há esse desmoronamento e o avanço da erosão com o período de chuvas intensas. Porém, nós temos um programa aqui na cidade de Anápolis também, dentro da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que é o programa ProÁgua, que incentiva o reflorestamento de árvores nativas do Cerrado e também a recomposição das nascentes aqui no nosso município. Tem um prazo para começar a recuperação da erosão? Sim, já semana que vem, nossas equipes já estão mobilizadas. Na próxima semana agora, após o feriado, as equipes já estarão trabalhando ali naquela erosão para recuperar e trazer segurança à população. Muito obrigado pelas informações. Está aí, Olores. A resposta, então, do secretário sobre o problema das erosões, que são algumas aqui na cidade, que a Prefeitura está monitorando, e também dessas áreas aqui, onde o Douglas vai mostrar mais uma vez, que estão sendo recuperadas. As obras começaram, são quatro obras grandes aqui na cidade para recuperar onde a chuva estragou, né? Recuperar as áreas onde a chuva estragou no último dia 12 de fevereiro. Eu volto com você. Obrigado, Léo. Faz o seguinte, combina com ele, Léo, para a gente mostrar até essas obras, né? Porque eu gosto de cobrar, eu questiono, mas eu sou honesto e gosto também de ser justo com as autoridades quando elas cumprem o que prometem. Então, pode combinar com ele aí, da gente mostrar o começo das obras da erosão que você mostrou na reportagem. Obrigado, Léo.